Olá, seja muito bem-vindo, é sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. E nós começamos a edição de hoje falando de vandalismo. Praça de pedágio que fica na BR-277, em Cascavel, está desativada desde o fim dos contratos há mais de um ano. E desde então foi devolvida ao Estado e à União. A estrutura, que é pública, está vandalizada. Todas as cabines foram arrombadas e depredadas. Um Estado despreparado para o que viria pela frente. Os contratos de concessão do pedágio do Paraná duraram praticamente duas décadas e meia, com data prevista para terminar. E mesmo com o prazo elástico, o governo foi negligente com o planejamento. A nova concessão não tem data prevista para acontecer. Estado e governo federal não dispõem de logística suficiente para dar a devida manutenção e aporte em obras nas estradas. Sem falar que algumas praças vivem o abandono. A pergunta é, qual o valor do prejuízo? Aqui em Cascavel, todas as cabines, além de arrombadas, foram completamente destruídas. A estrutura de cada praça de pedágio do Paraná foi paga com o dinheiro deixado nas cancelas durante os 24 anos em que o contrato esteve em vigor. Ao final, a estrutura foi recebida pelo Estado. Mas, ao que parece, a sensação diante disso tudo é de que o patrimônio público está sendo desperdiçado. Fios de cobre foram furtados. A rede elétrica já não existe mais. Encontramos equipamentos e componentes eletrônicos depredados. Cacos de vidro por todos os lados. A placa até sugere que denúncias de vandalismo sejam feitas à PRF. Mas, pelo visto, a informação não chegou. Ou conter a missão é tarefa impossível. Jonas é caminhoneiro e percorre a BR-277. Experiente, ele sabe que a conta do descaso, de alguma forma, vai chegar. Nós vamos ter que pagar tudo de volta. Quem paga é a gente. Motorista, vocês, que saem com família no final de semana. Tudo vai ser do teu bolso. E a hora que vir não vai ser baratinho, não. Vai ser uma cacetada. Todos nós, né? E nós entramos em contato com o DENIT, que desde o fim dos contratos de pedágio é responsável pelo trecho. O departamento informou que não pode investir em imóvel não operacional. O DENIT informou ainda que a ANTT está testando um pedágio sem praça de pedágio, ou seja, cobrança eletrônica, que prevê a substituição das praças físicas por póticos de pedágio eletrônico. O que seria uma solução definitiva para a situação do vandalismo. Lembrando que ainda não há, não há, previsão para que seja realizado o leilão da nova concessão das rodovias do Paraná. Assim, não há prazo para que esse problema das praças abandonadas e vandalizadas seja resolvido.